Oi malta gira, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da vossa Matas e eu hoje trago-vos um... primeiro, vamos parar isto tudo só para dizer tipo, pessoal, há quanto tempo eu não me sentava aqui no meu sofá falando para vocês, fazendo um vídeo com a câmara há quanto tempo gente? a verdade é que durante o mês de dezembro a minha companhia foi o meu telemóvel que foi também ao mesmo tempo a minha câmara de vlogs e... I'm so sorry guys, eu sei que não fiz tipo o vlog mas certinho como devia ser mas, perdoem-me, a cena do estúdio e tudo fez com que não desse e por um lado eu também, nessa altura do estúdio, eu percebi ok, mau timing para fazer o vlog, mas... por isso I'm sorry, mas espero que aquilo tenha sido, vocês tenham gostado na mesma e eu já estava com saudades de me sentar e gravar com a câmara à série porque é completamente diferente e ao menos esta eu já olho para a câmara porque eu sei que enquanto faço os meus vlogs eu não olho para a câmara e é muito chato, I'm sorry então hoje trago-vos um haul, um try-on haul e eu nunca trago destas cenas porque eu não acho que é uma seca acho mesmo, quer dizer, eu achava que era uma seca até começar a ver tipo hauls de roupa e aí se eu uau, isto é fixe e o que eu trago então é o haul de compras que eu fiz de coisas que recebi, até coisa que é um mix de algumas coisas do Natal e eu espero que vocês gostem e se divirtam com este vídeo então, a primeira coisinha que eu vos quero mostrar é esta peça de roupa que eu estou a usar neste momento que é uma camisola de malha assim mais grossinha, super quente e não é aquela malha que fica cheia de proboto porque é de perto essa malha tipo morram malhas que fazem isso por isso, eu gosto muito dela, desta camisola eu recebi-a no Natal e é da Dress Code que só por acaso é loja de mami e é super quentinha, super confortável e tem assim um trabalhado que eu gosto muito e ela me fez assim muito cara acho que ela custou tipo 20€ ou lá o que é que foi por isso não é nada, nada cara e eu gostei muito dela outra peça que eu tenho adorado é este casaco super quente, super tudo da Romwe e este tem um casaco assim meio beige escurecido a fugir para o aranjado, aqui uma coisa e é assim, ele é bem fofinho ele quase que parece aqueles polares que nós às vezes temos em casa quase, rosa aí mas ele primeiro tem esta cor super bonita e acho que é mais invulgar eu não tinha nenhuma peça desta cor e melhor tudo, por dentro é tudo quentinho isto é tipo aquela coisa da ovelha lá que é que é tipo imitar e acho que é super quentinho e é muito difícil eu no shopping arranjar uma coisa que seja totalmente quentinha então isto é, desde o capuz até à pontinha do casaco super quentinha tem assim os bolsos, estão a ver também que são bem jeitosos, bem largos e aperta apenas com um botãozinho que fica super, super giro as mangas também são assim bem quentinhas, bem confortáveis e tem este trabalhado aqui esta risquinha para a manga e eu gosto muito e combina também e vou explicar porquê que veio esta cor porque combina com a camisola e a camisola é esta também da Romwe que tem, como vocês veem esta risquinha aqui a meio e ela é simplesmente linda, linda, linda e eu utilizei-a no evento do Louding cá no Porto do evento dos youtubers e foi simplesmente brutal muita gente gostou da minha camisola e elogiou por isso thank you guys e ela tem assim o pormenor da manga que é simplesmente fantástico porque não é uma manga total não é super comprida e aqui abre um bocado faz um bocadinho de efeito balão e é tão gira, tão gira, tão gira eu adoro esta camisola e reparem bem que faz o que é hmm panda mais ou menos não é exatamente o mesmo tom mas funciona super bem juntas e eu tenho adorado honestamente usar este conjuntinho por isso adoro gente adoro outra peça que eu tenho vindo também a adorar e recebi este Natal e é da dress code também e quando eu vi a minha mãe a pôr aquilo na loja eu disse eu quero isso yay para vir a prenda Natal tipo ela deixou mesmo lá até ao último mesmo para eu não acreditar que eu iria receber o casaco dos meus pais sempre ele mal o vi que é este casaco de fazenda verde tropa e é assim ele é meio inspirado nos marinheiros até pelos botões e tudo e pelo detalhe da manga ele é lindo no reino depois tem este detalhe do pelinho ele é tão quentinho ele é tão fofinho ele é ai gente a sério é tudo é tudo nessa vida e tem outra coisa a minha coleção de casacos de fazenda é a minha predição eu não gosto eu não sou propriamente a maior fã de roupa mas casacos de fazenda é super a minha cena então tipo eu já tenho todas as cores basicamente mas o que eu agora sinto que falta na minha coleção é um casaco de fazenda assim rosa pastel e um amarelo torrado e eu fico feliz porque de resto as cores todas eu queria tanto um vertrópico mas quando vi este também existem azul marinho mas quando eu vi este tipo gente é meu tem que ser e foi e ele é super quentinho e ele custa cento e tal euros porque ele é mesmo é uma fazenda vocês estocam e notam a qualidade disto e por dentro tem todo sabem é quentinho tem esta coisa para proteger e tudo não é nada de plástico nada disso que eu deixo as porras e olhem é super giro eu adorei este casaco amo de paixão e agora mais um casaco isto devia ser o hall dos casacos não devia ser o hall de mais nada outro casaco bem pessoal vamos aqui mentalizarmos uma coisa a minha cor favorita é o vermelho tá por isso eu adoro vestir vermelho acho que o vermelho tipo é a minha cor sabem gente é aquilo para arrasar e então tenho agora este casaquinho vermelho também lindo de fazenda também eu já vos disse de fazenda esse ano e este também é de dress code agora que estou a pensar já já eu acho que este recebi nos meus anos olha lá o que foi e ele é assim bem compridão bem compridão e tem estes detalhes aqui dos botões também trabalhados que eu acho super giro o feixe aqui no meio e o pelinho também gosto eu nem costumo gostar muito do pelo propriamente assim nos casacos mas eu este vou gostar não sei porquê e ele dá-me mais ou menos pelo joelho é super giro tem os detalhes aqui também nos ombros super giro a manga comprida quentinha a fazenda com uma ótima qualidade porque eu isso vamo de pecoinha e olha gente tenho adorado este casaco não faço ideia quanto é que estou juro que não faço agora o outro tinha ideia mas este não faço ideia depois também isto agora não é um casaco uhuuu estamos fora os casacos este lindo vestido que eu sei que não é qualquer pessoa que usa isto porque é um bocado chumaço é aqueles vestidos tipo que é totalmente lã isto acho que é lã não sei que é super comprido e tem estas tranças no meio eu adoro vestidos assim acho que são super gires super confortáveis super tudo e tem esta gola que é gigante do vestido isto é a gola do vestido e é simplesmente gigante e nós dobramos e fica super giro e é tão quentinha este vestido é tão quentinho tão quentinho vocês não têm noção eu saio muitas vezes de casa só com isto com uma camisola por baixo óbvio né mas saio só com isto porque é mesmo muito quentinho e dá-me mais ou menos pelo joelhito portanto não é nada assim muito curto que eu gosto dá-se pelo joelhinho está fixe e é super quentinho não está a fazer borboto já o usei até umas 3 vezes 4 vezes e não está a fazer borboto o que é bom acham que eu estou em mal tipo urso polar que tem preciso estar quente não bem não mentira e por fim finalizando só mais um casaco só mais um este ano eu estava mesmo a precisar de casaco gente a sério gostava porque eu quando fiz a mudança de casa tipo dei muita roupa que eu costumo sempre fazer tipo a reciclagem e vejo ok dá para reaproveitar dá para fazer alguma coisa com esta peça não está em bom estado fiz mas eu uso ou não uso se eu não uso eu dou sempre a alguém se estiver em bom estado se estiver em mau estado obviamente que não e então o último casaco que eu tinha tinha um destes que foi mesmo para o lixo porque ele estava mesmo roto acabou tipo não deu eram assim também a imitar pele isto não é pele é imitar pele e ele é assim preto que era exatamente isso que eu estava a precisar e tem assim todos os detalhes o fecho os detalhes os bolsos é tudo em dourado o que combina com os meus botinhos que por acaso estou utilizando agora tipo estão a ver o botinho com o detalhe dourado e eu uso muitas vezes este conjuntinho que funciona muito bem e é super confortável não é nada aquele primeiro não tem pivete nem de cheira plástico nem de cheira pele sabem porque às vezes é ou é rasca demais e cheira a plástico ou é pele e cheira muito a pele este não cheira o ano novo simplesmente mas não é pele porque eu não gosto dessas coisas então tipo eu adoro os detalhes e ele tem uns ótimos acabamentos não levantou tipo fio nenhum e já o tenho usado imenso 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 não usou nada os bolsos sei que acho que podiam ser um pouquinho maiores mas não está mal gente o meu telefone não cabe aqui de forma nenhuma um quarto do meu telefone não cabe aqui este também foi na dress code epá quero chegar à conclusão que eu comprei muita coisa da minha mãe e porque eu tenho o meu preço não sei já não me lembro acho que assim me disse que seria importante pessoal então outra coisa isto é mais um miminho acessório que é esta gola de pelo super fofinha super peluda super quentinha e eu adoro golas adoro tudo que tem assim polinho fofinho e confortável e eu costumo usar muito assim para além dar um toque super chique super rica tipo ficou sei lá eu gosto de usar muita palavra super desculpem mas fica assim tipo muito cozy sabem e eu adoro adoro e esta eu sei que não sei se foi na minha mãe mas acho que sim acreditem assim nela mas ela vende montes destas de cores por isso vocês podem lá espreitar eu acho que elas até já têm na página do facebook e eu vou deixar os links todos aqui em baixo que é sempre mais fácil e vocês visitam e custam e perguntam que é muito mais fácil e foi este o rolo do mês de dezembro pessoal eu vou considerar este mês de dezembro porque acho mesmo que estas peças vieram todas no mês de dezembro por isso ok vamos considerar dezembro tá gente saiu em novembro final de novembro muito divertido e eu queria aproveitar este vídeo para vos desejar umas ótimas entradas que corra tudo muito bem que 2017 seja o vosso ano assim como eu espero que seja o meu ano e desejo que tudo vos corra bem na vida e que se lembrem sempre das nossas prioridades do que é que é realmente importante na nossa vida de estar com os nossos amigos de estar com a nossa família de valorizar o amor que temos à nossa volta claro que os bens materiais são importantes o dinheiro é importante mas não é tudo nunca se esqueçam disso e não se esqueçam de utilizar os cuecas azuis tá façam como a minha sogra que me liga todos os anos a dizer minha querida já vou pedir esta cueca azul e eu já não se preocupe gostei-lo eu gosto muito da minha sogra ela é muito bem um enorme beijo e um queijo super especial para 2017 e até a próxima tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma